Olha aqui, nossa, que bafo fedoresta que esse bicho tem, pelo amor de Deus, ah, nossa, mas que fedore, fecha a boca, bicho, oh louco, olha lá, aquele lá, olha lá de cima, olha lá, olha lá, Yasuko de Odaka, Aichiken, Japão, fala oi, porque aqui para as câmeras, o que? Você está com dor de barriga? Eu sei disso, fala oi.